Funcionários e colaboradores da Santa Casa de Santos estão intrigados com o fato do hospital não ostentar efeitos, árvores nem presépios natalinos ao longo das suas instalações em áreas de circulação do público, algo sempre marcante no local. Espera-se que o motivo da ausência desses símbolos não tenha qualquer relação a uma eventual discriminação religiosa.